Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui ó, na humildade que chama né, com a olheira aqui pra jogo Porque hoje eu resolvi fazer um maqui fala com vocês É, tô falando um pouquinho mais baixo porque o meu marido tá fazendo a reunião aqui do meu lado, entendeu? E hoje eu vim falar, enquanto eu me maqui, eu já vou começar pra não demorar muito porque eu falo demais Vou pegar um lincinho pra limpar minha pele Eu vou fazer a minha make que eu uso todos os dias pra gravar vídeo E eu tô olhando pra cá por causa do espelho, tá? Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que vocês vivem me perguntando Que vocês mais gostam de saber a respeito da minha vida Que é sobre o meu casamento né Essa nova fase e tal, de casamento, vitória, como que foi a decisão Você é louca, quantos anos você tem, casou muito novo, casou muito rápido E eu vou conversar sobre isso tudo com vocês Pele limpa, vamos lá Eu vou prender o meu cabelo só pra não ficar no meu rosto muito na hora que eu for maquieta Vamos lá gente, pra quem não sabe Eu antes de casar namorei por um ano e meio só Na verdade eu comecei a namorar em outubro de 2019 E me casei em agosto desse ano né, 2021 Dia 6 de agosto de 2021 E me casei com 20 anos de idade E muita gente fica assim, me achando a louca E perguntando como eu tenho lidado com a rotina, como que é a minha rotina e tal Vou começar aplicando a revitalizante Esse conta-gotas que vocês já conhecem É, cabelinho aqui, vou achar só pra ficar mais bonitinho Vou começar usando esse revitalizante da Maxlog Que vocês já conhecem, se conta-gotas aqui nos vídeos de ASMR Maravilhoso, ele é oil free, minha pele é oleosa Pra quem não sabe, ninguém sabe, porque eu nunca falei né E vamos lá Eu sou evangélica né Vocês sabem, quem me acompanha no canal sabe E se você chegou de paraquedas, eu sou evangélica E gente, o meu namoro, antes de eu namorar Eu já tinha recebido uma resposta de Deus Confirmando que realmente o meu marido Que na época não era nada meu Era o homem que Deus tinha escolhido pra minha vida Você pode acreditar nisso, pode não acreditar Não tem problema nenhum, tá gente Não tô falando de religião aqui Tô contando a minha história pra vocês Tô usando a base da Maxlog Não, tudo bom? Da Rov Rose, Soft Max, maravilhoso Minha cor é nude 2 E eu uso nos pontos como um corretivo Pra dar aquela iluminada Eu acho que ela cobre muito melhor as minhas olheiras Imperfeições e tal E eu já sabia que o meu marido Era o homem certo pra mim Que na época não era nada meu né Mas depois de muito temporâneo Fiquei mais ou menos 10 meses orando antes De ele saber É uma longa história Um dia eu ainda conto a nossa história pra vocês Que é um pouquinho complicada Mas tá bom Não é que é complicada Mas é muita coisa pra explicar então Eu orei 10 meses antes dele saber Que eu estava orando por ele E Deus me confirmou Que realmente ele era o cara Que Deus tinha escolhido pra minha vida Então, primeiro ponto muito importante Que eu recomendo pra todo mundo Se você tá com alguém Se você quer ficar com alguém Se você tá conhecendo alguém Se você já está com alguém Peça a confirmação de Deus Sabe Só vai Só investe no relacionamento Se você tiver certeza De que foi isso que Deus preparou pra você Sabe Porque gente Não é fácil Teve sim fases no meu namoro Que eu pensei em terminar Ele teve fases que ele pensou em terminar Né Situações que ele pensou em terminar Mas gente Eu tô sendo muito franca com vocês Tá E tô virando um fantasma também Eu só não terminei Porque Jesus não deixou Sabe Foi lá pelos 3 primeiros meses de namoro Era tudo mágico, né Aí dos 4 meses Até uns 6 meses mais ou menos De namoro Eu queria muito terminar Eu falei pra Deus Falei Cara, eu não aguento mais E tal E Deus falou pra mim Olha Você tem que continuar Eu tô com você nessa, sabe É Você recebeu as minhas respostas Base da Dalla Makeup Vigora, maravilhosa Minha cor é a zero E eu vou passar no restante do rosto E aí Deus virou pra mim e falou Mano Você tem que continuar, entendeu Porque eu não quero saber o que você acha É isso que eu escolhi pra você Claro Eu tinha um livre-arbítrio Não é assim, né Eu não quero saber o que você acha Deus deixa você decidir Mas eu escolhi Por aquele que ele Por aquilo que ele tinha pra minha vida Que eu sabia que era melhor Enfim Só pra vocês entenderem Que eu tinha essa certeza Dentro do meu coração E eu só não terminei o meu relacionamento Quando a gente namorava Por obediência a Deus Depois disso Nosso relacionamento foi ficando muito bom Muito melhor Graças a Deus Claro, né, gente Eu não ia me casar Se eu estivesse num relacionamento ruim Jamais É Eu ia namorar o tempo que fosse preciso Pra consertar, né Se ia dar vontade de Deus Eu entreguei Tô com uma chocadinha na boca Eu entreguei tudo pra Deus Eu sabia que ele tava cuidando De cada detalhe Desde o começo, sabe Saúde, maridinha E eu sabia que ele tava cuidando De cada detalhe Desde o começo Enfim Deixa eu resumir um pouquinho mais O namoro Que eu nem cheguei a casamento Aí, merda Passaram-se um ano e meio E, gente A nossa vontade era Se casar Depois de mais ou menos Uns dois anos namorando E a gente não chegou aos dois anos A gente fez dois anos Recentemente, né Dois anos juntos Por que que a gente não chegou A dois anos? Eu não sei explicar pra vocês Mas foi algo que os dois sentiram Que tava no momento certo, sabe A gente já não queria mais Ficar só namorando E outra Como eu disse Desde o princípio Eu tinha certeza Que era isso que Deus queria pra minha vida E ele teve essa certeza também Assim que os dois tiveram essa certeza A gente tomou a decisão de se casar Porque na minha visão, gente Se você tem a certeza De que uma da pessoa que você tá Não precisa ficar esperando, sabe Pra casar Não tem por que você ficar esperando Sabe Claro que às vezes Tem uma situação financeira Alguma coisa Aí já era outro assunto Mas de restante A gente resolveu se casar Porque a gente sentiu Que tava tudo certo E que a gente tava seguindo As ordens de Deus Sabe Era a vontade de Deus Pra nossa vida Vou vir com o pincelzinho E esse joguinho aqui de sombra Porque o meu contorno Se esfarelou Da Vult maravilhoso Eu vou usar essa sombrinha aqui Marrom mais quentinha Pra fazer meu contorno Amo contorno marcado, gente Amo, amo Vamos embora Conversar mais Daí Os dois tiveram a certeza De que era da vontade de Deus E a gente resolveu se casar E gente Foi tipo mágica Assim Claro que não é mágica Que foi Deus quem fez Mas parece que Quando você toma uma decisão O céu se abre, sabe É um passo de fé Que você toma E Deus Faz tudo o resto, né A gente decidiu se casar A gente também não tinha condição Pra fazer uma festa A gente resolveu se casar Na fé E a gente ficou noivo, gente Em março Em março Abril, maio Junho, julho Agosto A gente se casou Dentro de cinco meses É muito pouco Quem é noivo aí Sabe que é muito pouco tempo Pra organizar coisas do casamento E Deus abriu a porta do céu Nos abençoou Nós ganhamos de presente A nossa festa Então nós não tivemos Que pagar nada, né A gente só organizou A nossa viagem de lua de mel A gente foi pra Cancun E Deus abriu todo o resto, sabe Todas as portas Foi Deus que abriu, sabe E é má É assim Nossa, gente Sério É sensacional O quanto Deus cuida de cada detalhe Com muito amor, sabe Por isso eu falo Não tenha medo De tomar uma atitude de fé Vai, toma Porque Deus cuida do resto, sabe Não faça loucura também, não Vai sabendo Que é aquilo que Deus quer Que você faça primeiro Depois Ele resolve pra você Enfim Casamos, né Nos casamos Tem dois meses Vou afinar meu nariz também Porque eu não vivo mais Sem afinar meu nariz Eu amo Nos casamos tem dois meses E agora é que vem E aí, Vitória Você arrependeu de casar nova? Como é que é? Gente Não me arrependi Nem um pouco Calma que eu vou consertar Essa marca aqui, tá? Eu não me arrependi Nem um pouquinho De ter me casado Eu sempre me senti pronta Minha família sempre foi Uma prioridade pra mim Então eu sempre achei Que eu tava pronta Pra um casamento, sabe Porque eu já tive Muitas experiências Da vida da minha mãe Que eu pude aprender Com ela, sabe Vou vir com o iluminador City Girls Maravilhoso Olha aquele ângulo Ai, maravilhoso Três tomzinhos De iluminations Eu vim com mais clarinha Aplicando no nariz, tá? Pra ajudar na Affinations também E aí A gente se casou E agora, né? Como que tá sendo A sua vida, Vitória? Gente Vou falar pra vocês Independente de qual Seja o estágio Do seu relacionamento Ou se você ainda Nem tem um relacionamento Deus Tem que ser A base de tudo Tem Tem que ser E não porque Pelas coisas que ele pode te dar Pelas coisas que ele pode fazer Mas porque, gente Sem ele Eu não sou Nada Quando você convive Com uma pessoa Você aprende de fato Quem ela é As coisas boas Que você viu no namoro Elas ficam melhores ainda Mas as coisas ruins Que talvez Você tenha passado É no seu namoro Defeitos, né? Que as pessoas têm Normal Todo mundo tem Eles também Se intensificam Tudo se intensificam No casamento E é por isso Que todo mundo fala É no casamento Que você conhece As pessoas, sabe? Porque de fato É no casamento Que você conhece O seu parceiro A sua parceira, né? É no dia a dia Ali com a pessoa Eu casei Tem dois meses Conheço Meu marido Completamente Não, gente Nunca eu vou conhecer Sabe? Mas o tempo ajuda Eu já conheço Muito mais Do que eu conhecia No namoro Isso é muito legal Mas ao mesmo tempo Os defeitos Eu também Estou conhecendo Mais do que No namoro Vou vir com Um pincelzinho Chamfrado Esse já O delineador De sobrancelha Da Luiz Lens E ele É uma pastinha E eu aplico Uma gotinha Do revitalizante Nele Só pra ele Pigmentar mais Tá bom? Eu, gente Estou assistindo Muita pregação Do pastor Claudio Duarte Fica aí a dica Pra quem é casado Pra quem gosta De relacionamento Pra quem namora Tudo relacionado É relacionamento Seja de solteiro Seja de casado Enfim O pastor Claudio Duarte Gente, é uma benção Pesquisa aí no YouTube Depois Se você se interessar E ele fala Ele dá muitas dicas Assim Sobre casamento E, gente A mulher Na Bíblia diz, né A mulher sábia Edifica a casa Edifica o seu lar E a mulher tola A destrói Então Você tem Como mulher Tomar muito cuidado Com isso, sabe Pra você não ser A tola que destrói Mas ser a sábia Que edifica E, gente Isso é muito difícil Por quê? Não é que é muito difícil, né Com Deus Fica tudo Maravichero Não é nada difícil Só com Deus, sabe Você não pode tomar Nenhuma atitude imprudente Com as suas próprias mãos Tem coisas que você Precisa abrir mão Mais do que você Abria no seu relacionamento Quando namorando Enfim Tem uma série de coisas Que você Uma série de protocolos Que ocorrem no casamento Que você tem que seguir Se você quiser Um relacionamento saudável Se você quiser Uma vida feliz Se você quiser O seu casamento Um casamento abençoado Sabe Vou usar A delineador da Max Love Mais Black Maravilha Cherry Ele não pigmenta tanto Tá, gente Ele é Tipo, eu não consigo Fazer um gatinho Bem feitinho com ele Então A gente tem que ficar forçando Mas tá bom A gente tá com tempo, né Amiga Vamos conversando Enquanto isso Pronto, fez o gatinho Agora eu posso conversar E E eu tô vendo Muita pregação Eu falo todos os dias Com Deus A respeito do meu casamento A respeito da mulher Que eu quero ser Pro meu marido A respeito do marido Que eu quero Pra minha vida Então Eu vou falar bem real Pra vocês Se vocês não tiverem isso Na vida de vocês O casamento Não dá certo Sério, gente É muito difícil Dar certo Porque Como o pastor Cláudio Duarte Sempre fala São duas tribos Diferentes São duas criações Diferentes Tem errado Tem certo Não tem São só formas diferentes De ser criadas Logo Vocês tem pensamentos Diferentes Em alguns Aspectos Estilos Diferentes Jeitos Diferentes E não tem Certo ou errado O jeito dele Tá tudo bem O meu jeito Também tá tudo bem Sabe Não tem que ter Um jeito certo Sabe Que prevaleça Tem que ter Tipo assim É o jeito de cada um E tá tudo bem Isso também Entendeu É isso que tem que acontecer Num casamento E isso gente Não é fácil É muito difícil É construído Com o tempo E com a ajuda É clara De Jesus Que é o único Que pode te ajudar E te instruir Em todo esse caminho Porque gente É difícil Eu vou fazer o outro Delineado Porque conversar E delinear É um pouquinho difícil Então eu já volto Tá Pronto gente Fiz Não ficou muito lá Aquela simetria toda Mas tá tudo bem Eu vou vir com o meu Eu nem mostrei meu blush Pra vocês né Mas eu usei esse blush Aqui da Fenza Agora eu vou vir com o meu Rímel Atracta Alonga E define Maravilhoso também Bem Maravilhoso Maravilhoso E aí Vamos resumir isso aí Vitória Você se arrependeu De ter casado com a cidade? Não Não Pelos seguintes motivos Eu sei que o que eu fiz Foi certo Foi de acordo Com a bondade de Deus Dois Eu sei que Pra mim Vitória O mais legal É você Construir as coisas Com a outra pessoa Eu tô no comecinho Da minha vida Gente Eu tô começando A construir minhas coisas Agora Minha profissão Minha formação Os meus sonhos Sabe Minhas coisas pessoais E construir com alguém É muito melhor Na Bíblia diz Não é bom Que o homem Viva só E o homem Não é só homem Sexo masculino É homem e mulher Não é bom Que o ser humano Viva só Então casar Gente É uma benção É uma benção Eu recomendo Pra todo mundo É muito gostoso Muito legal E se você tá certo Disso A sua idade É o que menos importa Sabe Aliás É o que menos importa Não Não importa a sua idade Claro Vai casar Criancinha Vai casar 16, 15 anos É na sua favor Nem de namorar Que a gente vai casar Mas Enfim Tô falando pra quem Já recebeu a resposta De Deus aí Tá Se você tem 20 21, 22 18, 19 Sei lá Que idade que você tem Mas Deus já falou pra você É Então é Entendeu? Não precisa duvidar Só vai menina Só vai Vou passar um pouquinho mais de blush Gente Só um tiquitiquinho E aí E aí A rotina de dona de casa Como que é Vitória Cara Eu vivo organizando casa Eu vivo arrumando casa Eu vivo Mas isso Já não tem a ver Só com casamento Você vê que também Com cada mulher E cada relacionamento Se o seu marido Sabe que você Não sabe cozinhar E ele não liga pra isso Amém Vambora Entendeu? Aí já vai de casa pra casa Vim com o mesmo Naminador que eu passei no nariz Passei aqui do lado Enfim gente Casamento É aprendizado Mas é aprendizado De duas pessoas juntas E é isso que é o mais incrível Do casamento Sabe? É você aprender com outra pessoa É você dividir e partilhar tudo Com a outra pessoa Saiba que os seus propósitos Têm que ser os mesmos Que o da outra pessoa Os seus sonhos Os seus desejos Têm que ser os mesmos Da outra pessoa Com relação a família Futuro Finança Política Enfim Todos esses assuntos Têm que ser conversados Antes do namoro E Só que o que eu queria falar Pra vocês aqui é Eu queria entender De qual seja o estágio Do seu relacionamento Eu tô só conhecendo alguém Tô só namorando Tô só Tô noiva Tô casada Cara Coloque Deus Na frente De tudo E a todo momento Porque Sem ele A gente não dá A gente não consegue É muito difícil Tô falando pra vocês É Novos hábitos Nova vida Você tá vivendo Com uma pessoa Totalmente diferente Que não adianta Você falar Ai meu namoro Eu sei Não sabe Você não sabe Mas vai saber Ele tá tudo bem Sabe Você tem uma palinha Do que a pessoa é Tanto de bom Quanto de ruim Então gente O que eu tenho pra falar Pra vocês É que depois Eu vou passar É que depois eu vou passar Lip tint Mas não é só isso Que eu tenho Pra falar pra vocês Não Já encerrei minha make Aqui de gravações Mas o que eu tenho Pra falar pra vocês É que Deus tem um momento certo Pra todas as coisas Casar é benção demais Fica a dica aí Do pastor Claudio Duarte Mas pra quem queria Um compartilhar Da minha vida Eu juro que eu vou trazer Vlogs e vídeos Um pouco mais Despojados Pra vocês Mas Deus falou muito Comigo Pra eu entregar Esse conteúdo Pra vocês Sobre relacionamento Porque eu recebo Muitas perguntas Sobre Inclusive eu vou fazer Um vídeo de SMS Mostrando meu álbum De casamento Pra vocês Vocês querem Deixa aqui nos comentários Se vocês quiserem É isso Casa Casa que é uma benção Mas casa sabendo Que o que você tá fazendo É aquilo que Deus Quer que você faça É aquilo que você Tem que fazer Entendeu E é isso Eu não me arrependo Nem um pouco Amo meu marido demais Mas o amor Não é o que sustenta Um relacionamento Tá O que sustenta O relacionamento Mesmo É Jesus É a sabedoria De uma mulher É o respeito Não só de uma mulher Mas do homem também É o respeito É a confiança É a fidelidade E o amor Vem como base Mas não é a única coisa Não é a construção Ele é só a base O resto vai sendo Construído E é isso Que sustenta Um relacionamento E eu tô aprendendo Ainda isso Eu tenho muito mais Coisa pra aprender Tenho certeza disso Mas tô gostando Muito dessa aventura E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu espero Compartilhar Muito mais Coisas com vocês Tanto de bate-papo Um pouco mais cabeça Quanto de coisas Descontraídas Vocês vão ver Que eu sou Uma pessoa Descontraída Entendeu Jovem Eu vou fazer vlogs Vou fazer vídeos Muito mais descontraídos Pra vocês Tá bom Um beijo enorme No seu coração Fica com Deus Qualquer coisa Me chama na DM Meu insta é VASMR Eu espero você por lá Vai estar tudo detalhadinho Aqui na descrição Do vídeo Tá bom Sejam bem-vindos Membros novos Aqui do canal E a partir de agora Toda terça e toda sexta Teremos um vídeo Assim mais bate-boca Que não é ASMR Fechou? Um beijo enorme No seu coração E até o próximo vídeo Tchau